Vamos apresentar aqui o que nós recebemos nesta tarde através da postagem feita pela vítima na sua rede social. Nosso consultor jurídico Pedro Queiroz já está aqui para analisar com a gente. Então traz um telão por gentileza, doutor Queiroz. Olha o que ela colocou exatamente duas horas. Isso foi às quatro e meia da tarde, essa postagem foi feita, tem mais de 20 mil curtidas. Não, não, o primeiro laudo, quero o primeiro laudo por gentileza. Tire essa tela, isso aqui é o que ela fala depois. Primeiro a gente vai avaliar o laudo e na sequência nós vamos trazer a versão da vítima. Porque como eu disse antes, nós estamos abrindo espaço, como em qualquer caso, para ouvir o posicionamento da vítima, do seu advogado de defesa, da mãe, quem estiver em condições de falar, se alguém pode falar com a gente nesse momento. Aqui está, muito obrigado. Pedro Queiroz, laudo pericial, Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina. A análise feita no dia 16, dia seguinte após o que teria ocorrido o ato na Casa Noturna. Aqui o histórico que ali em cima nós temos. consta-nos que foi drogada em uma casa, perdendo a memória e relata que nunca manteve conjunção carnal. É a questão da virgindade, que a vítima afirma até o momento ser virgem. E aqui embaixo as perguntas. Respostas do formulário. Se houve ruptura do ímã, sim. Se essa ruptura é recente, sim. Houve conjunção carnal que possa ser relacionada do delito em apuração, sim. Há vestígios de ato libidinoso que possa ser relacionado no delito em apuração, não. Bom, Queiroz, pela informação oficial que nós temos aqui, divulgada pela vítima, que a polícia não quis apresentar, preservando o direito de manter em sigilo. Mas primeiro um entendimento que eu quero do senhor aqui. Esse sigilo, nessa investigação, é um direito reservado à vítima, certo? Perfeitamente. Quando a vítima coloca numa rede social que ela decide expor, tornar público o que está acontecendo, ela não está já abrindo mão desse direito? Bom, mais uma vez boa noite a todos. Primeiro, na solidária a todas as vítimas femininas de violência de qualquer sorte, né? É importante, das duas partes, preservar a vítima, o que nós chamamos de criminalização da vítima. Ela não pode, de nenhum momento, ser condenada socialmente, muito menos criminalmente, ou de qualquer forma, difamada por conta do seu direito de prestar uma queixa, uma denúncia tão grave, tanto quanto mais grave quanto essa. O processo serve, primeiro, a protegê-la, mas também por outra forma. Por que a delegada disse que ainda não foi ouvido? Quem está em casa pode achar que está demorando ou que está invertido ou que estão privilegiando o suposto réu. Não, não estão. É porque, pelo processo penal, ele tem que ser o último. Então, para bem da investigação, tem que escolher todos os depoimentos, todas as provas, para depois, por último, é ouvir o suspeito para, então, indiciá-lo ou não. Aqui, o que se destaca com relação a esse laudo que ela trouxe pela sua interpretação de demora da divulgação dos fatos é que existe a certeza da ruptura do hímen, ou seja, existe a certeza da efetiva lesão, a perda da virgindade, como fica mais popular para explicar a essas pessoas, e, havendo qualquer prova que ligue o nexo causal, ou seja, a ruptura desse hímen, que é recente, dia 16, é o laudo, dia 15, dia 16, ela já procurou a denúncia. Temos que presumir a validade, a veracidade, ninguém vai denunciar ao acaso. A presunção da inocência também a aproveita, assim como aproveita qualquer réu. Temos que dar apoio, solidariedade a essa denúncia. E, para mim, isso basta. Mais adiante, o laudo vai dizer que não houve qualquer outro tipo de violência. Isso é plenamente justificável pela alegação, desde o início, da torpeza, ou seja, dela estar embriagada, alcoolizada ou drogada. E ninguém tem o direito. O não significa o não e a impossibilidade de dizer não significa não também. Então, essa situação, e nós temos aqui, não sei se vocês vão divulgar, as imagens desse local onde teria ocorrido, isso nos deixa claro de que ela esteve lá. Só deixa eu mostrar aqui, produção, traz por gentileza novamente o laudo, e na sequência tem o que ela relata na sua rede social. A versão dela constatando outros fatos do que acontece, e aqui o Pedro Queiroz já deu a avaliação dele. Foi consumado o estupro. Eu não tenho dúvidas que uma conjunção carnal, que perde, que dá a ruptura do imen, quem é pai de uma filha, quem é pai de família, sabe o que nós estamos falando. Não é uma situação qualquer. A violação do imenapê, de uma virginidade, não ocorre ao léu num momento qualquer com um desconhecido. A presunção ou a certeza da violência e, portanto, do estupro, para mim, é indiscutível. Basta apurar quem foi o agressor e se houve agressão. Aí está outro ponto que nós chegamos agora. Os vídeos que estão circulando, que foram postados também em outra rede social, e nós vamos exibir agora aqui no Estádio Alerta, com a nossa precaução de não mostrar nem a vítima, nem o possível agressor. Que não necessita, é que é complicado falar porque parece óbvio, mas não necessariamente a pessoa que aparece nessa imagem é a pessoa que violenta ela. Tudo leva a crer que sim. Aqui em cima não aparece, mas nós temos a data no vídeo, que é dia 15 de dezembro, após as 10 da noite. Aqui está pequenininho, aqui em cima. Os dois subindo uma escada que leva um local que a polícia deve conhecer. Sim, quero crer que todos que frequentam o local sabem, fica logo após a entrada, me parece ser uma gerência, de fato uma estrutura privada da empresa. Aqui que está as afirmações dela com relação à responsabilidade civil também do empreendimento, certamente não é um local de acesso público, isso terá que ser esclarecido pelas investigações, e você tem a subida e a descida dela, confirmada por ela nas redes sociais, ela foi questionada por, né, nas redes sociais se era ela mesmo, se ela quer que ela tenha justificar, acho que a atividade dela está colocada em rede social confirmando a originalidade do vídeo, e aqui mais uma vez a nossa sensibilidade à situação desta pessoa, que merece que os casos sejam investigados. Pode deixar o vídeo enquanto o Dr. Pedro Queiroz traça a sua linha de raciocínio? Pode deixar o outro vídeo, pode reprisar aqui, que são as duas imagens que nós temos, porque é um intervalo de tempo ali de menos de 10 minutos da descida, pode reprisar, pode ficar à vontade em cima, que é o momento que ela desce, ela desce sozinha e logo após, Pedro, desce o homem. Vai mostrar, ó. Perfeitamente, aqui nós temos a certeza que podemos, e já está identificado, como disse a polícia civil, esta pessoa, nós temos os vídeos, tudo se soluciona, haveria uma solução imediata, se houvesse também, deve haver uma câmera também no local principal. Acho que aqui repousa a prova cabal. Aqui é um copo de bebida que ele conduz, ela não leva. Segura a imagem por gentileza ali em cima, meu caro diretor, se possível, aqui, ó. Ele está com um copo de bebida, ela nesse momento não tem, mas ela deixa muito claro que ela consumiu uma dose de gin. Ela é suspeita dela que nessa bebida alcoólica teriam colocado uma substância que faz ela perder os sentidos. Esse, para o nosso ponto, chega a ser praticamente irrelevante. O ponto positivo da prova é de que houve a construção carnal e ela tinha a virginidade. Ou seja, eu não consigo presumir, se quer compreender, e aqui eu me solidarizo à versão dela, dada nas redes sociais, independente da classe social ou da cultura, que é uma pessoa que tem a preservação do imenso até aos 22 anos, vá promover uma construção carnal, uma primeira relação sexual, durante seis minutos na sobreloja de uma casa noturna. E depois que vai se expor para... É um ridículo, mas é a classe de verdade. É o princípio fundamental da ética. Eu não desejo isso para minha filha ou para mim mesmo, e não posso imaginar que alguém se autorize no direito de praticar uma relação sexual nessas condições com a pessoa em relativo estado de bereguês, porque, repito, para mim isso aí é irrelevante. Ele é apenas relevante do ponto de vista de que, como não há outras lesões, é plenamente justificado pelo fato da impossibilidade de reação de quem está... Certo. Só para deixar bem claro aqui, a mudança que nós tivemos no Código Penal não necessita a relação carnal. Um toque já configura um estupro. Perfeitamente. Quem está nos assistindo e está vendo as imagens pode tomar todo tipo de conclusão, tanto pela distância da subida descida, que é de apenas seis minutos. Mas esse é o ponto fundamental da nova lei que nós sempre trazemos aqui. Não precisa haver de fato a penetração com o órgão sexual. Um objeto, um próprio dedo, já configurará o crime de estupro, porque sem a autorização da vítima é caracterizado o estupro pela interpretação e pela alteração legislativa do Código Penal. Então, ela foi vítima, não havendo consentimento, e hipoteticamente presumindo-se a ocorrência do ato naquele local, digo hipoteticamente, porque ainda não temos a imagem definitiva, temos a subida descida, se nesses seis minutos a pergunta é se ocorreu nesse instante, doutor Queiroz, ouve o crime de estupro, eu não tenho a menor dúvida. Obrigado. Atenção de sempre com o nosso jornalismo.